Tô suave em punta, vira essa bebida, melhor do que nunca hoje eu tô curtindo minha vida Virar, 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 virar Salve rapaziada, BaWeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação a análise aí de uma batalha muito zica Mas, antes de começar essa brincadeira, peço encarazamente o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque esse é o primeiro fucking vídeo do dia Além disso, você deve ter visto uma intro aí Onde aparece um cara lindo, maravilhoso, chamado BaWeb Cantando Tô suave em punta Você sabe o que é isso? Não faz ideia? Clica no link na descrição e vai conhecer o meu som, família Meu primeiro som aí na pista, lancei no dia 22 do 4 Já tá com um número de views legal, mas quero mais, quero bater uma meta específica Então me ajuda nessa aí e escuta meu som E também se quiser escutar em outras plataformas já está disponível, Spotify, etc Deixou o likezão, clicou na descrição, conheceu o somzão, bora pro vídeo? Basicamente é Salvador Inisq Já tive esse vídeo ontem, né? Primeira fase, Salvador retornando pras batalhas, entre aspas Eu sei que ele não retornou de fato, mas vocês entenderam Então, Salvador Inisq vs Brenos e Rataria, batalha da arte Salve, batalha da arte Com o título de retornou amassando Vamos ver, né? Na outra foi outro título Se nessa aqui eles colocam esse título É porque eu acho que nessa ele talvez tenha tido um desempenho melhor Vamos ver essa parada 3, 2, 1 Satisfação total Diz no instrumental Salvador faz a rima, você sabe Então faz disciplina Não vai ter certeza no original Nada contra a sua pessoa Tá legal, essa ideia é gostar Camiseta de máscara, já rampa a cabeça Você sabe, nós já temos a cesta O agulho está legal, não claro Isso é pra falar do estado Mas tá ligado, de qualquer forma Nós vamos dar cima, nós é esforçado Não depende de nenhum safado Que fica no topo enabatado De qualquer forma, só sei que eu faço a rima Que é muito mais Boa Boa Olha lá, mais uma Boa 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 1 a 0 Breno de Rataria Uma porra meu tripé Trocou no óculos Ro رائ prey Comốc né 3 atletas Claes Ro 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 Jacquem Ah E quando eu vimos é brutal satisfação Não era bonito ovo pra lá que é inspiração Mas na sua frente Dois Mons tu te criou Cy rule Cê era o mais prometido Contra o mais promissor Aí Deu munição, hein? A minha rima já te irrita, essa pedra amarela vai ser sua criptomita, você não entendeu, é que eu rimo na sensão, a pedra no castigo que vai ser sua ilusão, você tá meio travado, acho que eu vi tuim, sinceramente, desse jeito não ganha de mim, você falou de cachimbo, eu vou até o Pintia, escuto o Cacalandre, conta lá, tá chapalha, você me lasquiu. Boa. Eita. Boa. Eita. Caralho, Jorge. O Aldo foi esperto mano. Eita 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 Boa 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 É com tradução do... Ó esse Tá equilibrado Aqui ó Aqui ó Tua cultura brasileira Aí cê vai perder Seu verde é fralte Se a pedra no meu caminho Eu sou Carlos do Monte Andrade Carlos do Monte Andrade Essa é improvisação Mas infelizmente hoje Cê não vai sair do chão Cê é Carlos do Monte Andrade Me acima cê não conhece Eu sou tipo Andrade rimando na Zona Leste Vê ação Tivem Lightpower Será será? Liede palma Senhora, senhora Tivem Lightpower Terceiro Round Jogando por inteiro Barulho para você que gostou Das rimas de Bênus Será? Bora, bora, bora É, vamos lá Essa aqui eu já discordo um pouco do resultado Diferentemente da outra, outra Eu acho que teve uma inversão de A primeira que teve lá do Salvador Enisque vs Prada e Felipe Eu até falei, eu acho que teve uma inversão dos votos Mas no fim, o terceiro deu o Salvador Na minha opinião, naquele outro round Nessa aqui eu já discordo Pra mim, não foi esse o resultado que deu aí Final, mas já vou falar um pouco Sobre isso e falar um pouco sobre os MCs, né Mas perdão por essas tosses aqui Eu tô um pouco zoado É muito raro eu tossir Vocês veem mais eu fungando Por causa da minha rinite Desvio de septo Mas eu tô com a garganta zoada Não sei o porquê Mas é a vida, né Às vezes acontece essa genial Então peço desculpas Que eu fiquei tossindo Tentei botar a mão em todos os momentos Mas às vezes Sei que atrapalha Mouse aí Mas Vamos lá Nisque Que nem na primeira fase Está muito nervosa Não ataquem a mina Ela já foi melhor que a primeira fase Ela foi melhor que a primeira fase E ela não é ruim, mano Ela rima bem, mano Ela rima bem Vocês tem que entender Eu tô batendo muito nessa tecla Porque eu sei que vai ter comentários Menosprezando a mina Tipo Ah, se ela tivesse rimado melhor Salvador podia ter ganhado De 2 a 0 Que não sei o que Sempre tem essas porra, né Tenham em vista, mano Salvador nem iria rimar Ele só rimou porque ela Estava sem dupla E ela era confirmada E se ela era confirmada Não é porque ela é pouca bosta não Entendeu É que ela ficou nervosa, família Qualquer um ficaria nervoso Nessa situação Que nem eu já disse É, vai Pegar as da mesma geração ali Que vocês conhecem Eu, Apolo Big Mike JP Basque E todos os moleques do Under Que vocês não conhecem Que é da mesma geração Que o Salvador É Se a gente estivesse nessa posição De dupla com o Salvador A gente já ficaria nervoso Porque faz muito tempo Mas muito menos Só que também ficaria nervoso Então não é uma situação Que qualquer um Ficar calminho não, velho Tá ligado No caso dela Ela é da nova geração Tá ligado Nunca tinha trombado O moleque foi de dupla Já de cara com ele Na volta dele Entre aspas Porque ele não voltou de fato Mas vocês entenderam Tipo Não é uma situação simples Tá ligado Então é normal ela ficar nervosa E dá pra ver que ela tá nervosa Ela tá pálida Então tipo assim Calma, mano Calma Porque eu soube que Na semifinal e na final Ela rimou muito melhor Tá ligado Que ela quebrou nas ideias Então vamos esperar Vamos aguardar Parem E esses mesmos que estão atacando ela Na primeira e segunda fase Quando vê ela mandando muito Vão quebrar a cara Então se liga A Niske é monstra A Niske é monstra Ela só tá nervosa Mas ela já mandou muito melhor Que a primeira fase Falando agora do Do Rataria O Rataria é outro maluco monstro O Old das Batalhas também Ele é brabo Ele é brabo E ele mandou uma rima Muito cabulosa Esse moleque é bom Ele é bom O que falta é mais atenção Nele ali As pessoas precisam Prestar mais atenção Porque Como Ele rima de um jeito Mais introvertido Ele não é aquele cara Que tipo Sabe Joga tudo pra fora Ele rima mais pra dentro Mais na dele Tipo o Guineo Milhouse Por exemplo Outro gênero incompreendido As vezes as pessoas Acabam não dando tanta atenção E não fazendo questão De escutar Existe isso também A platela gosta De dar mais atenção E prestar mais atenção Naqueles comunicadores Que são mais explosivos Tipo um FLP da vida Por exemplo Podem ver Quando é um cara Que se comunica De um jeito mais explosivo O pessoal faz questão De tentar entender Quando é um cara Mais introvertido O pessoal não faz tanta questão Então deem mais atenção Pro rataria Porque ele rimou muito Aí também Brenos Brenos Não fala nada Bichão tá em alta Rimando pra caralho Ganhou a última norte Tá amassando Brenos tá rimando muito Moleque zica demais Bichão mandou muita rima Cabulosa Que passou despercebida Muita rima boa Que passou despercebida Muito foda Muito foda E o Salvador Rimou bem Eu acho que no segundo round Ele foi genial Ele teve todas as sacadas Precisas No primeiro ele já não foi tão pá No terceiro mais ou menos Mas ele teve as sacadas Do segundo round Que mostram que o raciocínio dele Tá afiado Família Tipo assim As vezes o cara Claro que o Salvador não é bobo Tipo assim Ele deve ter pensado Ah o dia que eu voltar a batalha O cara vai falar um monte de coisa De som Dos sons que eu fiz De negócio de ex Ele não é idiota Assim como qualquer pessoa Sabe Quando vai falar alguma coisa Que possa tentar mexer no pessoal Né E eu não tô nem julgando Quem faz esses ataques Tem que fazer mesmo É batalha Mas É A parada é qual Até pode ser que ele A gente tenha pensado Uma coisa ou outra Mas Essas duas que ele mandou Eu não acho que foi Que foi decorado não Tá ligado Eu acho que assim O Brenos acabou falando Da música ali Acho que foi o Brenos Eu não me lembro agora O Ratari Enfim E aí mano Deu certinho Pra ele usar as frases Do som dele Ah mas é do som dele Foda-se mano É o negócio Coube certinho com a punch Tá ligado Isso que importa Então Sobre utilizar o bagulho A seu favor É jogo de cintura Batalha é É mano Tem mais malícia no bagulho É mais ligeiro É jogo de cintura parado Falando por round Primeiro round ali O Rataria Foi muito bem Né Ele fez aquele negócio Negócio de basquete Falou várias coisas De basquete ali Que a gente nem percebeu Achei bem interessante Algumas já tinham escutado Outras não E não dele né Mas tipo Geral do cenário Mas foi muito bem Brenos também Que nem eu disse Que a Nisca tava um pouco nervosa Mas foi um pouco Mandou uma rima legal ali E o Salvador Mais morno Então 1x0 Brenos e Rataria Sem dúvida Segundo round Aí no segundo round Já foi muito mais legal Os quatro mandaram Mais rima Acho que os quatro foram bem A Nisca ficou um pouco nervosa Que nem eu já disse Que nem eu já disse Que nem eu já disse Mas ainda assim Mandou uma punch Rataria veio um pouco Mais morno ali Mas o Brenos veio forte E o Salvador veio forte E eu achei o Salvador Um pouco mais rápido O raciocínio Então eu voto no Salvador E na Nisca Segundo round Já no terceiro Aí é o round que eu discordo Da plateia Pra mim o Brenos ganhou O Salvador rimou bem Tá ligado Só que o Brenos Ele tava mandando Mais punch Tá ligado Acho que assim Os dois representaram Não é tipo O fim do mundo O Salvador ganhar Porque foi bem nivelado Foi muito equilibrado O terceiro round Não foi tipo Surra de ninguém Não é absurdo Ele ganhar Mas eu achei Que deu o Brenos Se eu fosse jurado Se eu fosse jurado Por exemplo Eu votaria no Brenos Mas é tranquilo O Salvador ganhar E vocês tem que entender Uma coisa gente O Salvador Que nem eu já disse No outro vídeo O cara tava sumido Dois anos de batalha Então Em resultados Onde se tem Um equilíbrio muito grande A corda vai estourar Pro lado mais fraco E consequentemente O pessoal vai Vai votar no Salvador É uma questão de lógica Tipo assim Pensa Uma batalha tá super equilibrada Você como um cara Um telespectador Batalha tá super equilibrada E você tá na dúvida De quem você acha Que ganhou Mas aí tem um cara lá Que você vê todos os dias Rimando E um cara que você não vê Faz dois anos É óbvio que você vai votar Um cara de dois anos E não é nem uma questão De maldade Ou de falta de bom senso Sabe? É uma questão Do ser humano mesmo Tá ligado? Tudo aquilo que se torna É Uma iguaria Ou uma coisa rústica Uma coisa É Que você não vê tanto Sabe? Você não tem o luxo De poder ver sempre De ter sempre Isso vale pra tudo Seja uma comida Uma viagem Um local que você foi Uma vivência Ou até mesmo Assistir um artista Que você gosta Qualquer coisa Tudo aquilo que você Não tá acostumado A ver sempre Você tende a Ir pra esse lado É que nem o lance De piscina Eu não tenho piscina Tipo Onde eu moro Tá ligado? Mas Tem muita gente que tem Seja casa Seja condomínios Enfim Muita gente tem piscina E aí você pergunta Pra essa pessoa Você usa piscina? Não Mas no começo Quando ela se mudou Pra esse lugar Provavelmente ela usou Todos os dias Por uma semana Mas depois ela nunca mais usou Por quê? Porque perdeu a graça Se torna algo rotineiro E quando se torna rotineiro Perde a graça Por isso que quando o resultado É muito equilibrado As pessoas tendem a votar No MC Que elas menos vê Né? O bagulho Por que você acha Que quando os MC Vai pro outro estado E as vezes tem uma final E tá super equilibrado Ninguém sabe onde votar Eles votam no MC Que eles não vê lá sempre E não no cara da casa A não ser que seja Uma panela muito forte Mas quando é uma plateia Consciente Tem isso Então é normal É normal em batalha Quando o resultado é equilibrado O pessoal votar Naquele MC Às vezes mais famoso Ou naquele que eles Não estão acostumados A ver tanto Tá ligado? Então acho que foi por isso Que votar no Salvador Não acho o fim do mundo Acho que poderia sim A vitória ser dele Mas eu volto no Brenos E é isso Né? Tem muito mais o que falar não Batalha boa Preferia a da primeira fase Mas essa aqui foi boa também Vamos aguardar aí A semi e a final Que eu tô curioso Pra ver essa parada Fechou? Salve batalha da arte também Muito foda Eu ainda vou ganhar essa batalha Mano Eu ainda vou ganhar A batalha da arte Escuta o que eu tô falando Não fui muitas vezes Mas assim que minha rotina Estiver mais tranquila Eu vou encostar lá direto Mano E É isso Salve pro Salvador Salve pra Nisq Salve pro Brenos Isso pro Rataria Que os cara é tudo brabo Vamos que vamos Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Assista meu sonho na descrição E me segue no Instagram Brrrr No meu web Tamo junto Satisfaction E é nóis